O sucesso está com você. Ouça Radio Sox. O sucesso. O sucesso está com você. Aquele que nasce pobre, sem nome, sem cabedal, não pode trazer o peso de um pecado original. De modo que de acordo com o meu requerimento, perdoado nasce o pobre a partir desse momento. Meu mestre, meu mestre. O rico não faz questão de um pecado tão pequeno. Ele tem muitas maneiras de tirar compensação. Mas não, não pense, meu mestre, que eu seja de pouco ciso. Que aceitando meu negócio terás grande prejuízo. O juízo, meu mestre, meu mestre. Curiosa para danar, fui chegando no foco. Sobre gente empareada, parecendo até o nó. Todo mundo coladinho no escuro do salão. No picado e o dinho sem querer sair, mas não. Das meninas, ai, ui, dos rapazes, ui, ai. E das velhas, diga Deus, por que que eu já não posso mais? Chote, rock, foxtrot, um beijo no cangote. Tome chote, muito chote, eu tô querendo é provar. Mãe falou, teu trem, cuidado. Pai falou, é tentação. Mãe falou, não vá na dança. Pai falou, é perdição. Ai, mãe, eu tenho vontade de gritar. Ai, mãe, eu tenho vontade de dançar. A gravadinha nesse ningo eu vou embora. Ainda toda doido, o terreno me acorda. Imagina quando eu chegar no céu. Ai, mesmo é que eu vou gustar. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Lua de São Jorge, lua destubrante Azul verdejante, balda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Pó minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua destubrante Azul verdejante, calda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Pó minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, irmã e filha de todo esplendor Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Cheque mate, cheque mate, cheque mate, blu Mulher ruiva de bigode nem diabo pode Bota a cara na janela, remete e sacode Não mexa com ela que se não dá bola Cheque mate, cheque mate, cheque mate, blu Mate o cheque do ciclete do Matido Cheque blue, cheque mate, cheque mate, blu Blue blue blue, blue 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 Hahahaha E vai Repare Repare Recite Recite Salve Resolve Volte Revolte Trate Retrate Veli Retrate 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 Lady, eu sou o ex que me adessa Eu nunca ouvi falar disso, não preciso dessa bosta Merece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje, ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje, ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje, ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje, ela virá rainha do mar? Mundo velho, ventania Carro pra puxar, chuva, lama, ferro a dar coragem Energia, movimento Vai pro morte, sem saber temor Quando a manhã madrugava, calma, alta, clara Clara, clara morria de amor Faca de ponta, flor e flor Cabraia branca sob o sol Cravina branca, amor Cravina, amor Cravina e sonha A moça chamada clara Água, alma Lava, alva Cabraia do sol Galo cantando cor e cor Pássaro preto, dor e dor Marinheiro, amor Distante amor E a moça sonha só Um marinheiro sob o sol Onde andará o sol Onde andará o meu amor Onde andará o amor No ar, amor No mar, o sonha Se a linda lembra o meu amor Longe, longe Longe, onde, onde se vai clara, numa onda lombar Numa onda que quer me levar Para o mar de água Clara, 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 Clara Posso meu bem me chamar Fui a um lugar Maravilhoso Onde as lantas não vivem só Onde o ar é mais puro E eu respirei um só Queria que todos sentissem comigo Queria que todos fossem um só Onde as lantas não vivem 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 só Saio do trabalho Saio do trabalho Logo para a casa Não lembro de cadeira maior Onde as lantas não vivem só 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 Suriti Bicho do mar Agora pode sair É um tiro só E a morte é doce Como as lutas daqui A banana é de tudo Que é feitil e feição Goiaba dentro é vermelho, é igual o meu coração É doce, é maduro, é peixe, é meio arrede Meu coração dá de tudo igual o Brasil Paquistão, Paquistão Paquistão, Paquistão Cai nos meus braços, você não tem onde cair Sacode a poeira, sai fora daqui Estou desarmado, mas estou com Isabel Senhor mensageiro, me traga um papel Paquistão, Paquistão Paquistão, Paquistão Sou fraco de guerra, dono da madrugada Sou mestre do beijo, sou faca molhada Sou dono da moça do olho encarnado Ela me mata, me prende, sou pobre coitado Paquistão, Paquistão Paquistão, Paquistão Brincar com o coração Acordar Brincar com o coração Acordar Brincar com o coração Essa vai para o Radio Soul X Pra todo mundo que tá ouvindo É o Radio Soul X Minha mãe, papai, beijo, valeu Ora já chegou um outro trem Sempre desce alguém e sobe alguém Só meu bem não vem no trem Meu bem não vem no trem Meu bem não tem meu bem Ora já passou um outro trem Eu sempre sozinho e sem ninguém O trem que eu espero lá Não vem, não vem no trem Meu bem não tem meu bem O trem que eu espero lá Não vem no trem Meu bem não tem meu bem Meu bem não tem meu bem Um, dois, três Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Ei senhorita Que não rester Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Me encontrar Meu bem não temника Meu bem não tem Bill Música Música Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá. Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá. Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá. Música 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 Vou pela vida fora levando as marcas que minha vida deixou. Música Música Oi galera, hoje eu tava andando fora do Paulista Grill, só no outro meio ouvi o Radio So What. Me enchi de carne, agora eu vou me encher de música. Música 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 Um sorriso não é um riso Um sorriso não é preciso Se não tem amor Uma casa é tão fria Apenas, apenas uma moradia Sem amor Eu persigo meu destino Meu futuro inseguro Levando sempre, sempre A minha dor Não descanso Não, eu não desisto Eu insisto Eu insisto procurando amor Deixa que digam o que pensam e o que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também Pra mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pensam e o que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Deixa que digam o que pensam e o que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Deixa que digam o que pensam e o que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Se eu não estou fazendo nada, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Pra mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pensam e o que falem Deixa que te alave pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, vem pra cá, o que que tem? Ai! A CIDADE NO BRASIL 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 E com vocês, Baiano e Adelina E agora vocês vão ver as dez mais da Radio Solo X Viva o Malê de Malê Viva o Malê de Malê Viva o Malê de Malê Ele vive querendo nos enganar Cachateando sem parar Liberada com parte de semente em gaga Enrustindo num taco nada E eu, pois é, também você não tem E o que eu quero é poder me divertir E a dar minhas seis bênçãos Oh, branca depressa pra não embolar Chicante no dedo, pode estudar Promete acabar com a inflação Assim não vale, não Assim não vale, não Estou chegando agora Assim não vale, não Estou chegando agora Assim não vale, não Assim não vale, não Estou chegando agora Assim não vale, não Assim não vale, não Assim não vale, não Assim não vale, não Estou chegando agora Estou chegando agora Estou chegando agora Estou chegando agora Mas assim não vale, não Assim não vale, não Estou chegando agora Estou chegando agora Estou chegando agora Se inscreva no canal 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 É o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rama É um всего de afirmo, é a różnych é uma以sea É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração E aí é o seu ex, a rádio do sucesso Assim como o peixe combina com o mar Aqui estão coisas que combinam com outras Quero ver você me dizer Que coisa é aquela que combina com essas Uma dessas coisas que você está vendo Faz parte das outras que estão aí do lado Preste atenção, fique vendo e revendo Que me diga qual é, o valor está falado Você deve olhar para a nova terra A pão de pão Os olhos do seu amigo A terra na minha mão Você deve olhar para mim Baby, baby I know that's the way Baby, baby I know that's the way You know You must try the new ice cream flavor Do me a favor Look at me closer Join us and go for And hear The new sound of my boss and over Baby 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 It's been a long time Baby 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 It's been a long time A pessoa não se entende 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 Get 찐 A pessoa não se entende Sem ser correspondido Eu quero estar onde a gente estiver Eu quero estar onde você estiver Não vou remar contra a maré Deixo que o vento me leve até onde der Abra em portas da ilha Carinha no barco da sorte E o senhor do destino Agora retorna a chuva E o senhor do destino Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae I tên ananhe a ti I tên ananhe a ti I tên ananhe a ti É ae, não é nem te E aí Ela, eu vivo o tempo todo com ela Ela, eu vivo o tempo todo pra ela Ela, eu vivo o tempo todo com ela Ela, eu vivo o tempo todo com ela Minha música, musa única Mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor Cada ilha é um farol no mar da Procela Ela, ela, ela que me faz um navegador Ela, ela que me faz um navegador Ela, ela que me faz um navegador There's no use to pretend When you go, I won't stop you But I will remember How deep, how beautiful it was And all this beauty of love that was all ours And now leaves me sad I don't want to deny Don't want to betray Don't want to forget Because my love and my life You have been Like a day full of sand I don't want to betray I don't want You have been And now leaves me You have been A CIDADE NO BRASIL